DJ Pilar, toque no seu coração Com você é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu grito nunca Nunca por você Com você é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu fico louca Nunca por você é Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Tire a minha roupa Vem me enlouquecer Faça amor comigo Quero estar contigo Nesse amor bandido Entre eu e você Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Tire a minha roupa Vem me enlouquecer Faça amor comigo Vem beijar minha boca Vem beijar minha boca Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Amor Com você pode mais Sem te trazer Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu fico louca Louca por você Quem beija minha boca Quem me deixa louca Tira minha roupa Quem me enlouca ser Faz amor comigo Quero estar contigo Nesse amor bandido Entre eu e você Vem beijar minha boca Eu vou te ser Faz amor comigo Quero estar contigo Nesse amor bandido Entre eu e você Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Tira minha roupa Vem me enlouca ser Faz amor comigo Quero estar contigo Nesse amor bandido Entre eu e você Vem beijar minha boca Ai que ser contigo Vem que eu te되 Eu e eu veo Comma Quando eu e você